Eu vou começar a falar sobre esse livro, tá vendo a capa? Não. Não, não tem capa, é assim mesmo, esse livro é uma relíquia da família, há trocentos anos na família, é Lolita! Sim, eu aproveitei a quarentena para ler um livro que estava aqui na biblioteca há trocentos anos. Todo mundo já leu aqui na família, mamãe já leu, Lidiane já leu, e aí eu resolvi ler. Esse livro é um livro que é muito doido, porque tem pessoas que ainda hoje consideram ele como romance, porque se trata de um homem adulto que se apaixona por uma criança. E aí, as pessoas falam, algumas pessoas loucas têm a capacidade de dizer que a Lolita, que o nome dela não é Lolita, mas ele chama ela o tempo todo no livro de Lolita, como uma criança que está provocando o adulto, porque ela sabe o que está fazendo, ela é uma criança, né gente? Aí você vai lendo o livro e você fica com vários conflitos, porque tem horas que realmente parecem um romance, e tem um momento que você fica tipo, meu Deus, eu estou envolvida com essa história, como é que pode uma coisa dessa? Mas depois ele lembra, não, é um pedófilo, e ele fala o tempo todo que ele é um pedófilo. Ele, em nenhum momento, ele tira essa culpa dele. Ele fala, eu realmente tenho esse problema, eu já fui internado por conta disso. E uma coisa interessante de dizer é que essa é uma história real, realmente aconteceu. Só que a gente só tem essa visão do abusador, a gente não sabe como que é a voz da Lolita. Então você lê e você fica imaginando. Como será que a visão da Lolita é mediante a isso? Porque a Lolita, ela nunca denunciou o abuso, mesmo chegando na idade adulta, ela não denunciou o abuso. E na cabeça do abusador, ela é assim, tipo, ela não denunciou, Então é porque ela gostou, ela sempre gostou. E é muito interessante pensar que é uma história de 1800, lá, sei lá, 200 anos. Eu vou pôr a data aqui depois de quando foi o livro escrito. E ainda hoje é uma história muito viva, muito real, é muito assim que acontece. Eles acham, a mulher está sendo influenciadora e ele está sendo influenciado. Tipo, olha como estou sofrendo, porque ela é tão linda. No livro, ela narra como uma criança. E nos filmes que foi propagado aí, tem várias edições do filme, ele fala como se fosse uma mulher. E não é, é uma criança mesmo. Tanto que no livro ele fala assim, eu gosto muito de ver as perninhas finas dela, que parece um giz. Então é realmente narrando uma criança, sabe? Ela não tem nenhum corpo feminino, nenhuma coisa que um ser humano adulto normal consiga ver como atraente. Não é uma mulher atraente, é uma criança e para ele é atraente. O livro, ele foi escrito pelo próprio cara, né? Aí o Vladimir, ele escreveu de forma mais correta, vamos dizer assim. Só que ele acompanhou a história do abusador. E ele falou que ele só autorizava esse livro ser publicado mediante a morte de todos os participantes do livro. Ou seja, só depois que Lolita morreu, é que esse livro foi publicado. Porque ele não queria em nenhum momento que ela tivesse alguma vergonha sobre isso, que a vida dela fosse exposta e tal. Ele gosta realmente de uma criança, tanto que ele fala assim, eu estou achando ela tão horrorosa, ela está crescendo, ela está parecendo uma universitária, sabe? Ela está perdendo a beleza dela. E ele faz a gente acreditar que ele está sendo inocente. Ele vai te envolvendo de forma que tenta fazer com que você caia na dica. Eu queria fazer uma pergunta, e eu vou fazer essa pergunta justamente para a gente perceber quão chocante é isso. Qual era a idade dessa criança? Quando ele começou a se interessar por ela, ela tinha 12 anos. E ele tentou justificar essa paixão que ele teve por ela quando ele era criança e ele se apaixonou por uma menina, quando ele era adolescente, ele se apaixonou por uma menina e foi um amor muito proibido pelos pais e tal. Então, ele acha que por conta disso, dessa proibição, ele começou a tentar reviver esse amor. E ele tinha essa glamourização da conquista dele, do tipo, eu não sou pedófilo até cometer o ato. Então, eu não abusei dela. Eu só estou desejando. Eu consigo, eu sou forte. Então, ele fica naquela dualidade também. Tipo, olha, eu não posso abusar dela, porque se eu abusar dela, eu não vou ter mais ela por perto. E ela era uma criança. E ela, então, tinha dado os momentos que ela abraçava ele. Então, ele falava assim, aí, ó, não posso abusar dela, porque senão eu vou perder isso. E eu não quero perder isso. Essas pequenas coisas que eu tenho dela já é muito pra mim. Até que aí vai desenvolvendo a história. Por isso que é uma história que há anos, bem chamando a atenção, Então, é um objeto de estudo por vários psicólogos e psiquiatras pra analisar como que é uma cabeça de um pedófilo. É um livro muito legal. Vale a pena ser lido. Mas com ressalvas de você saber sempre que não é uma história de amor, é sim uma história de um pedófilo. Por favor, pare de propagar que isso é amor. E ainda mais, eu digo, que é abusivo. Se você fosse falar de uma história de dois adultos, se não estivéssemos falando de uma criança, é em todo momento um histórico abusivo. Ele não deixa ela sair, ele não quer que ela se encontre com os amigos, muda ela de escola em vários momentos. Então, é sim, para de romantizar. Hoje eu vou trazer um livro aqui que é um clássico. Demorei muito tempo pra lê-lo. Já tinha ouvido falar dele há muito tempo e eu tinha curiosidade. Já estava na minha listinha, mas por motivos X de esquecer, de colocar outros livros na frente, eu acabei deixando ele de lado. É um dos grandes clássicos da literatura. Eu tenho curiosidade, tenho na minha lista de ler alguns livros importantes de Dostoyevsky, por exemplo, Médico e o Monstro, algumas coisas assim. Esse era um dos livros que eu tinha. Só que eu nunca tinha tomado a iniciativa. Encontrei numa biblioteca e eu acabei trazendo o Franz Kafka, A Metamorfose. Franz Kafka é um autor conhecidíssimo, um dos livros que eu não li ainda dele, mas que eu tenho muita curiosidade, chama Carta ao Pai, que é um livro em que ele escreve realmente uma carta pro seu pai e ele conta, faz desabafos, fala sobre a sua infância, fala como ele era tratado pelo pai. É um grande, uma carta desabafo que ele faz. Mas eu acabei começando pelo livro mais famoso dele. E a história da Metamorfose, ela passa pelo personagem Gregor Sansa, que ele é um caixeiro viajante, é uma profissão muito antiga. E o único propósito da vida dele, ele era muito jovem e ele já tinha o objetivo de sustentar a sua família e ele trabalhava porque ele tinha que pagar a dívida dos seus pais. O gancho do livro é que, de repente, ele virou um inseto gigante. Ele sofreu uma metamorfose de ser humano e virou um inseto mesmo. E a questão do livro, o legal é que o livro não se estende muito do momento em que você conhece o Gregor Sansa e a sua família, a sua estrutura familiar, a profissão, é muito rápido. Até o momento em que ele vira um inseto. Ele acorda um inseto. E quando ele vira um inseto, o livro se estende bastante nessa situação. E ele explora muito isso. O ponto-chave disso, e eu preciso parar um pouco aqui e não me estender demais, porque você não deu muito spoiler, mas é o contexto de como é que a família interage ou, na verdade, como a família não sabe interagir com essa situação. Na verdade, é que se a gente se colocar no papel da personagem, o próprio Gregor não consegue lidar com isso. Ele acorda de um dia para o outro sem conseguir falar. Então, tudo que você lê são os pensamentos dele. Ele não consegue comer como ele comia antigamente. Às vezes, ele não consegue nem andar como ele andava antigamente. E, de repente, ele percebe que ele consegue andar nas paredes. Mas, quando ele cai de costas no chão, ele não sabe se levantar, porque ele está igual ao baratinho, igual ao inseto, que fica se mexendo e ele não consegue. O livro transita entre o cômico e o trágico. Porque, horas assim, você vê esse tipo de coisa e fala, meu, que bizarro. E, horas você fala, coitado, sabe? Tipo, e agora? O que vai acontecer? A própria família dele, no momento em que ele sofre essa metamorfose, ele vira um inseto, demora muito para entrar no quarto dele depois do susto. Porque eles viram o que aconteceu. Trancaram o quarto e ficaram assim, gente, e agora? O que aconteceu? O que a gente faz? E eles demoram horrores, assim, de tentar interagir com ele como inseto. E o ponto do livro que eu acho interessante é que, assim, esse é o momento em que ele estende muito, o momento em que ele é inseto, que é tratar das angústias. De quem não consegue fazer nada, de quem, por trás da porta, ouve a sua família confabulando sobre si próprio, a família falando dele, da aberração que ele era, e como é que eles iam lidar com aquilo. O jeito que a família lidava de, cara, ele não pode morrer de fome. Então, o que a gente faz? E colocava comida na porta e fugia. E ele, como é que eu faço pra abrir uma porta? E depois, como é que eu faço pra pegar aquilo? E como é que eu faço pra consumir esse alimento, sabe? Porque o inseto não tem o dente igual a gente, não tem a articulação igual a nossa. Entendeu? E aí, o interessante do livro, termino aqui, o contexto e a pergunta-chave do livro é, como é que a gente lida com o que é diferente? É um livro muito antigo. E o Franz Kafka, nesse livro, ele se mostra um cara muito à frente do seu tempo. Porque, desde aquela época, já existiam diferentes na sociedade. Mas, talvez, fossem diferentes, diferente do que a gente tem hoje. Hoje, o diferente já está um pouco mais visível, está ao nosso lado. E, quando eu falo diferente, eu não posso ser ignorante a me restringir, virar e falar assim, diferente, legal, metamorfose, então tá falando sobre o homossexual. Não, o homossexual já não é totalmente diferente. Ele faz parte da nossa sociedade, mas ele é tratado como diferente. Mas, olha o tão óbvio que é. Aparentemente, o branco é o mais normal. E o negro é diferente. E não é assim. No Brasil, a gente sabe que a maioria é negra. Mas eles ainda são tratados como diferente. Gente, enfim, não é só estereótipos, ou gêneros, ou raças, escolhas, entendeu? Como é que as pessoas lidam com o diferente, o careca? Como é que as pessoas lidam com o diferente, o cara que não sabe falar, que não gosta de se expressar, que não gosta das músicas convencionais, que não gosta dos programas convencionais, que não se enquadra no padrão da nossa sociedade, que não se enquadra no normal. E o livro, eu recomendo muito a leitura. Não é de leitura difícil. Ele é bem tranquilo também. É um relato de uma história. Mas eu recomendo muito a leitura, porque ele é surpreendente. E eu, mais uma vez, venho com historinhas, né? Especiais. Não sei se vocês vão lembrar, mas eu já falei sobre os dois livros que antecederam especiais, que foi Feios e Perfeitos. Contextualizando, o livro, ele trata de uma história de um mundo futurístico. Aliás, eu venho falando de vários livros de futuros aí. E que ele trata as pessoas por idade. Vamos falar assim, até os 12 anos ela é criança. Dos 12 aos 16, ela é feia. Como todo adolescente fica feio, esquisito, sabe? Então é feia. E você vai para a Vila dos Feios. E nessa Vila dos Feios, você vai estudar para ser um perfeito. Aos 16 anos, você faz uma cirurgia plástica e você escolhe a aparência que você quiser. Tamanho de olhos, cor de olhos, cabelo, pele, altura, tudo. Você pode se modificar completamente. E aí você vira um perfeito. E os perfeitos só vivem em festas, só vivem felizes, só tomando champanhe, só fazendo brincadeiras sensacionais. É incrível. E o que acontece na parte dos especiais é que existe uma terceira raça, vamos falar assim, que são os especiais. Que só nos é apresentado durante o livro. Então eu não vou falar muito a respeito do que são os especiais para não estragar muito. Mas todo mundo faz parte de um mesmo mundo, de um mesmo período. E que vai nos relatando a mudança de cada um. O especiais, ele fecha a série. Então a gente entende aqui o fim de uma era que foi criada, né? Nesse futuro distópico e completamente alucinado, assim, de uma forma... É uma metáfora muito bem feita com a nossa sociedade com relação à padronização, ao que é realmente padrão de beleza. E é impressionante como que ele consegue sintetizar de uma forma completamente aberta a nossa sociedade que busca a perfeição, que busca, sim, o padrão de beleza onde você... Se você não tiver o cabelo liso, se você não tiver a pele branca, se você não tiver um corpo X, não é? Nem tão magro, nem tão gordo, tal, 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 tal. Você não está dentro. Você é imperfeito. E na série mesmo dos livros, ele chama você de feio, literalmente. Ele não fica colocando panos quentes ou fazendo de conta. Você é feio. Tanto que eu já falei nas outras resenhas, né, dos outros dois livros. Pode... Eu vou deixar aqui o card pra gente ver depois. Mas no especiais, é a conclusão da Tali Youngblood, que ela é realmente a protagonista da série toda. Meu, adorei ler. É aqueles tipos de livro que eu leio muito rápido e de forma que eu não consigo parar. Eu achei muito... Muito boa como foi a conclusão. Eu mudaria algumas coisas que eu achei forçado, algum tipo de romance que não ficou muito bem encaixado. Eu achei que poderia ser de outra forma, mas a história, que é o pano de fundo mesmo, é sensacional. E toda a revolta que se sucede, né? É importantíssima e que nos dá um incentivo pra que a gente também faça uma espécie de revolução. E que a gente sabe que é muito difícil de acontecer, mas dá aquela vontade, tipo, ver de vingança, né? A gente fica nessa ânsia, né? E eu não tenho muito o que falar a respeito do livro em si. Por quê? Se eu falar muito do spoiler, e principalmente sobre as pessoas que ainda não assistiram a resenha dos dois primeiros, eu poderia falar muito e estragar. Porque toda vez que eu terminei um dos livros, quando eu terminei feio, eu fui procurar qual que era a sequência. E quando eu fui ler a sequência, eu já recebi um spoiler. E eu tava na metade, na verdade, do feio. Aí eu fui ler a sinopse do outro, aí peguei spoiler. E eu fiquei, ah, caraca, mano, vou parar de ver. Então, você pode ficar sossegado, que nessa resenha eu não vou te dar spoiler nenhum. Então, é isso, pessoal. Obrigada por ter assistido a gente estar aqui. Se inscreva no nosso canal, curta o vídeo, compartilha pra todo mundo. E também tem nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, tudo, arroba alberto72. E como a gente sempre diz, ler é ganhar asas para o mundo. e como a gente sempre diz,